Seguir as regras É tão difícil Tudo muda no mundo Fazer promessas Eu não garanto Cumprir nenhuma As coisas nunca são O que parecem ser Os segredos são guardados Em pequenas caixas E eu tranquei as minhas Os segredos são guardados Em pequenas caixas E eu tranquei as minhas Desligo tudo Pra não sofrer Uma lista vazia Eu traço planos Nada acontece E sigo em frente As coisas nunca são As coisas nunca são O que parecem ser Os segredos são guardados Em pequenas caixas E eu tranquei as minhas Os segredos são guardados Em pequenas caixas E eu tranquei as minhas E eu tranquei as minhas Sonhos Sonhos Desejos Recordações Não adianta Não adianta Desligo tudo Desligo tudo Desligo tudo Os segredos são guardados Em pequenas caixas E eu tranquei as minhas Os segredos são guardados Em pequenas caixas E eu tranquei as minhas Os segredos são guardados E eu tranquei as minhas E eu tranquei as minhas